Uma parceria público-privada vai ampliar o campus avançado de Itabira, da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. A parceria formada pela Prefeitura de Itabira, Unifei e Vale, prevê um investimento de 120 milhões de reais da mineradora. Uma das intenções é que a cidade se transforme em polo de educação, inovação e tecnologia. Os recursos vão viabilizar a construção de três prédios, além de aparelhar os laboratórios do campus avançado da Unifei de Itabira. Também haverá fomento de programas de pesquisa para a pós-graduação e o ensino da rede pública. Para o reitor da Universidade, Dagoberto Alves de Almeida, o acordo mostra como a integração entre os setores público e privado pode contribuir para a educação e a ciência no país.